Atenção, ô Lombardi, eu tenho várias perguntas pra você agora, eu pergunto e você responde, tá bom? O diretor do DETRAN pode ter 120 pontos na carteira de habilitação? Não. O diretor do DETRAN pode ter multas de trânsito não pagas há anos? Não. O diretor do DETRAN pode andar por aí com a carteira suspensa? Não. O diretor do DETRAN pode ter no prontuário multas por excesso de velocidade? Não. Não? Não. Ué? Ele tem que dar exemplo? Mas o diretor do DETRAN tem tudo isso e por isso ele acaba de ser exonerado do cargo. De quem estou falando? César Augusto. Aqui está. César Augusto Monteiro Alves Jr. A exoneração dele foi publicada no Diário Oficial do Estado pelo documento. O próprio delegado pediu o afastamento do cargo. Ele foi nomeado diretor do DETRAN de Minas em dezembro passado. E depois que as denúncias surgiram, ele informou que abriu um processo administrativo contra ele mesmo, contra si próprio, para apurar os pontos na carteira. Alegou que não havia recebido nenhuma notificação sobre as infrações, que eram 26 acumuladas desde 2014, a maior parte por excesso de velocidade. No prontuário do diretor do DETRAN, quatro carros em nome dele, de César, e várias multas não pagas. Em 2012, o servidor também teve a carteira suspensa por 60 dias por outras infrações e foi submetido a um curso de reciclagem. Por telefone, a assessoria da Polícia Civil afirmou que todas as realocações no quadro de pessoal são pautadas em avaliações técnico-administrativas. Sobre o pedido de demissão ter sido feito pelo próprio César, a assessoria disse que não vai responder sobre isso. O novo chefe do Departamento de Trânsito é o delegado Alessandro Amaro da Mata, cujo nome também já foi publicado no Diário Oficial. Com todos esses dados de 2014, ele não sabia. Ah, não sei, em 2014 tem uma centena de multas. Não estou sabendo, meu Deus, para mim é novidade, vou instaurar uma sindicata para apurar as minhas dúvidas. O lado bom foi o seguinte, ele mesmo pediu demissão, não precisou ninguém mandar embora. Ele não deveria ter assumido. Tudo bem, mas o fato dele ter pedido, porque tem um monte de cara aí envolvido, não é o caso dele, o caso dele é outra história. Mas, por exemplo, tem um monte de político aí sendo acusado de corrupção que o cara não larga o osso de jeito nenhum. Esse daí, viu que estava errado, que não sei o que, ele falou, olha, espera um pouquinho, faz a investigação, eu mesmo vou sair, saiu fora. Eu vejo o lado positivo. Agora, graças a Deus, que agora tem uma ficha limpa, porque não tinha, por isso que esses políticos aí se reelegiam, agora não, quero ver. Olha, o caso dele aí, eu achei interessante, que ele pediu o afastamento e falou, olha, está errado, está errado. Ele diz que tem quatro carros no nome que a família usa, isso acontece, isso realmente acontece. Mas ele, no cargo que ele estava, ele não podia deixar isso acontecer, tinha que ter visto antes. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.